O que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma bisca de caranguejo. O que é bisca? Bisca é tipo um caldo. É um caldo, não. É uma sopa. É uma sopa peneirada, ontuosa, gostosa. E com essa sopa, a gente vai criar um prato utilizando cação, lula, vieira, camarão e até cabeça de lula aqui, viu? Olha, lindo. Isso daí nós vamos fazer uma cassarola de frutos do mar com bisca de caranguejo azul. Chiquete, gente. Caranguejo, cachaça, está ensopada de álcool. Os carnes estão completamente adormecidos. Vocês vão ver, eles não vão mexer. Vou deixar cozinhar o quê? Uns 10 minutos. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Começar a preparar a bisca. Eu vou precisar de alho poró, está vendo? Alho poró que eu vou cortando assim, em rodelas, em pequenos, assim. Cenoura idem, está vendo? Cortando um pedaço deste tamanho. Cebola cortada grosseiramente. E tomate, quatro tomates. Agora, gente, vamos começar esses bichinhos aqui. E aí vai começar o trabalho pesado. O caranguejo tem uma glândula que, se não tirar, vai espalhar em todo o seu prato um gosto amargo, desagradável. Então, é isso que tem que tirar, está vendo? Essas duas anteninhas. Aí você faz assim, hop, e tirou. Viu? Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Olha. Hop. Aí eu vou abrir isso. Abrir isso. E aí, qual? É assim? O S. O que vocês acham? Quer saber? A gente vai quebrar tudo. Tudo, tudo. E aí, vamos colocar. O que acontece? Todas as carnes, tudo isso está exposto. Está ali pronto para receber os temperos, para soltar todo o seu sabor, tudo. Está vendo? Eu não estou deixando nada. Panela no fogo. Dentro dessa panela, vou colocar, ó, o verdinho, cenoura, cebola está aqui, semente de ser feliz, pega os tomates, ervas. O que nós vamos colocar? Sálvia. Assim mesmo. Fica bonito. Tomilho fresco, se possível, se não se colocou uma colher de café de tomilha desidratado, é um pouco de ariga. Opa, quer saber, ó? Olha, com casca e tudo. Dei uma amassada, pode colocar aí. Um pouco de semente de coentro e pimenta do reino. Por enquanto, é só isso. Quando eu coloquei todos os ingredientes assim, ó, agora a gente vai flambar. Conhaque. Generoso. Aí, vai mexendo tudo e eu vou colocar o meu tacho pra aí fritar cada um desses frutos do marco. Um pouco de esfumação ali. Aí, vou jogar um pouquinho mais pra dentro. Azeite. Já vou colocar um pouquinho ali. Eu já vou colocar os camarões pra fritar. aqui, ó. Tá bonito. Rapidinho. É só pra dar uma corzinha legal. Um pouco do lado, um pouco do outro e acabou. Esse é pra dar uma cor, pra ficar bonita. Um pouco de azeite. E aí, cabeça de lula. muito importante secar bem os frutos do mar quando você, ó, vai fritar ele. Se não, ó, ele não frita, ele cozinha. E aí fica feia, solta água, e a lula tem a particularidade de ficar dura. Ó. Olha a curva nisso. Olha como tá linda isso. Pronto. Já posso tirar. E aí, como se eu coloco, de tal forma que todos os pedaços estivessem na gordura pra fritar. Ó. 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 Se não tá bonito isso. Só uma corzinha. Ó. Peixe. Ok. Olha. E aí, preparadas as lulas. E aí, ó. 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 Não mexe. E se, na hora de você colocar a lula, ela vai estar sequinha, e que, além disso, como todo mundo faz, na hora que colocou pra fritar, começa a mexer, vai poussar. Por quê? Porque vai refriar a sua frigideira, vai refriar a gordura, e, em vez de fritar, a lula vai soltar toda a sua água. por isso é que uma lula fica borrachuda, e se não é feita do jeito que eu acabei de falar. Sequinha, gordura. Quentérrima, a língua. Foi. Isso tá pronto. Agora eu vou cuidar da minha bisca. Deixa eu ver como que tá. Olha, tá, ó, a pau é o negócio. Olha isso. Tá bonito. Olha, tudo isso tá, ó. Sabe o que eu vou fazer com tudo isso agora, gente? Vocês têm uma ideia? Aí vocês vão ver já, já. Que vai ser agora. Ah. Vou colocar aqui. Pronto. No liquidificador, eu vou pegar. Ó. Tudo isso, do jeito que vem, colocar dentro. Gente, vocês não têm ideia o cheiro maravilhoso que isso tem. aí, aí, aí. Pronto. Ó. Bate, 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 bate bem. Tudo. Tudo, 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 tudo. Isso é só o início. O bom mesmo. da bisque vai ser agora. O que que eu faço? Ó, creme de leite. Uma xícara de creme de leite fresco. Três gemas de ovo. Gema. Aí, o que que eu faço? Eu misturo a gema no creme. Pra não queimar o ovo, eu vou pegar um pouco do caldo, né, da bisque, que eu vou, ó, colocar pouco a pouco dentro dessa mistura de creme com o ovo. Por que esse pouco de creme de leite é o ovo? Pra dar uma consistência aveludada a minha bisca. Entenderam? Só por isso. Meu paneirão. Aqui está. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar os frutos do mar aqui dentro. Eu vou pegar isso aqui e aí vou colocar um pouco de todos os frutos do mar que eu tinha cozinhado. Olha que maravilha. Olha que lindo. Olha que sensacional. Está enchida a minha panela. Eu vou esticar a minha massa folhada. Fazendo um rolinho. Vou esticar um pouquinho. e eu vou colocar aqui. Bem na borda da panela. Assim, ó. Isso feito, agora sim. Eu vou pegar meu caldo e o vou colocar dentro. Vamos cobrir todos esses frutos do mar com a bisca. Vou falar um negócio pra vocês. O negócio está bonito. Está bonito mesmo. Vamos cobrir isso bonitinho. E aqui. Prende bem. Um pouco de ovo em cima pra ficar bonitinho. Pronto. Forno. Vamos lá. quanto tempo? Aproximativamente 15, no máximo 20 minutos. Vocês vigiam a coloração da crosta. Olha o barulhinho. olha só. Opa. Olha. Ai! Vou pegar um pouco disso tudo. Opa. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar um bonitinho. Assim. Pronto. E aí, como é que se come isso? Vamos lá. O cação. Olha, você vendo como o cação está se quebrando? Ó. Vou pegar, ó. Está vendo que está aí? Você pega aí. Tchou que já está quebrado. Já está ali, ó. Por acaso, peguei um pequeno camarão. Vem cá. Pequeno camarão. Dos deuses. Sensacional. two, três, dois, dois.